Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft e Xilme Labs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui o moço Mike, junto com o Peck e o Gutin, e a pessoa vai ficar com o Gutin Gameplay Gutin Play? Você vai criar um canal no Youtube? Eu vou criar um canal no Youtube, é o melhor canal do mundo hein E quem você vai gravar vídeo de gameplay do que? Ah, Minecraft, esses jogos de terra, esse jogo é bom Quero ver então galera, vamos ver o Gutin Play aqui Mas enfim galera, nesse episódio de Xilme Labs, antes de a gente falar o que a gente vai fazer Eu sei que vocês podem perceber o que a gente vai fazer pelo título do vídeo Não custa lembrar vocês que galera, que Xilme Labs sempre sai um dia sim, um dia não Sempre ao meio dia, ok? E hoje, às 3 da tarde, vai sair um outro vídeo com a temática de Xilme Labs, Mike Não vamos dar muito spoilers do que vai ser Mas vamos dizer, Mike, que houve uma guerra, uma batalha maluca aqui no Xilme Labs Galera, tá vendo essa construção ali? Imagina a Xilme Labs toda explodida, foi isso que aconteceu Exatamente galera, a Xilme Labs explodiu Então confiram às 3 da tarde em ponto, hoje no canal Vai sair esse vídeo, confiram, vai ficar muito legal Lembrando também, se você gosta de Xilme Labs Deixe seu joinha favorito, é muito importante pra apoiar a série A gente vai ter uma surpresa que vocês vão gostar bastante galera, nos próximos episódios Então tentem descobrir o que quer nos comentários Uma coisa que vocês pedem desde o primeiro episódio E a gente finalmente vai liberar, vamos dizer assim né Mike? Não nesse sentido que vocês estão pensando, mas enfim Vocês vão gostar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar Que vocês vão falar assim, opa, vocês é bom hein Vocês é bom, enfim Vamos então continuar aqui nosso tema do episódio Mike, lembrando que na descrição tem a playlist de Xilme Labs Clica, acesse e veja os episódios né moço, enfim Sim, acesse todos os episódios e cada dia é uma aventura nova Exatamente, a gente tá com muitos e muitos planos pra Xilme Labs novos Galera, sério, eu sei que tá chegando nos seus 40 episódios Mas a gente tá programando e criando coisas novas O Mike sabe do que eu tô falando né Mike? Uma coisa aí que vai ter em todo episódio de Xilme Labs né moço, tá entendendo? Sim rapaz hein, eu sei E também galera, vai ter uma coisinha, uma... Eu não quero dizer muita coisa não, vocês vão ter que ver Daí quando vocês verem assim, ter a surpresa é melhor que a gente falar aqui pra vocês Exatamente, mas moço, vamos então pro que interessa No episódio de hoje, vocês perceberam galera que eu sempre viro pra esse corredor Porque é o corredor do back e esse aqui e o do Mike Mas as vezes você vira pro outro lado hein É, as vezes eu erro também, mas eu tento fazer as vezes certo Mas enfim moço, pode dizer que a gente vai fazer um episódio É que você é o cientista primário aqui Rapaz, então é primário, não é o nosso primário Galera, hoje a gente vai entrar dentro de Under Dragon Exatamente galera, como vocês sabem a gente tem essa sessão spin-off aqui no Xilme Labs Onde vocês comentam e dão sugestões de animais e móveis Que a gente poderia adentrar aqui dentro do universo de Minecraft E um dos muito votados foi o Ender Dragon Aquele boss que você mata lá no universo do The End Na dimensão do The End, que cospe fogo, sai voando Como que ele funciona por dentro Mike, você tem alguma expectativa? Eu não hein, sabe como que ele cospe o fogo dele Aquela gritada dele que ele dá lá Bom, eu não sei Mike, a gente tem que ver Entrar dentro dele, explorar e tentar descobrir Como que ele funcionou Rapaz, sim, ele tá aqui E aí galera, beleza? Aqui que tem, hein, McDonald's? Ah não Jorjão, o que você tá fazendo aqui? Jorjão, dentro do Ender Dragon não tem um McDonald's Uai, tem sim, eu tô segurando esse pano aqui pra abraçar ele Jorjão, você não vai ceder aí não? O Jorjão gosta tanto de McDonald's que ele trouxe tão pano pra enrolar o sanduíche dele, ó Meu Deus do céu Sai aqui, eu sou eu, tem que Mike vai ceder aí Que que foi? Que é mais espécie que tu agora? Vai embora aqui, que sacada não Você morre não Vou virar as costas de você Vou te ignorar Eu vou sacada aí não Jorjão veio junto com a gente, não tem problema não Não sei se vai funcionar esse negócio aqui Mas funciona com o time Vai embora, fica calmo, fica calmo Ah, sim, hein Ah, mas ó galera Aqui tem o Ender Dragon Uma versão em miniatura dele Que a gente conseguiu capturar Não vou falar o que a gente teve que sofrer pra capturar esse Ender Dragon Mas enfim Vamos explorar ele Passar pela cabeça dele Quem sabe o pescoço dele E ver o que tem aqui dentro, galera Não sei se será capaz, Mike A gente vai ser capaz de explorar a cauda E a asa dele Até porque é uma cartilagem É um tipo de pelagem Isso aqui é até como se fosse um pano, né moço Então não tem muito bem como Sim, sim, não tem como explorar isso aí não Porque é muito fino Igual a orelha Igual a orelha? É a orelha Igual a orelha Só tem a orelha Enfim, vamos lá Entra aí, Gutim Vem pra cá Você sabe como funciona a máquina encolhedora Galera, ativamos o botão aqui Ficamos pequenininhos Exploramos os locais, Mike Quando você estiver pronto Você faz a contagem A gente aciona A gente vai pra dentro do Ender Dragon Explora Gutim, vai a contagem pra mim 3, 2, 1 E vai Caramba, Mike A gente tá dentro do Ender Dragon Nossa, galera Caraca, você tá começando a boca dele E olha os dentão dele, moço Né, Mike Um dos borros do Mike Espera aí, Gutim Gutim, tá tudo bem? Eu tô bem Mas é que cara A gente tá bem não, hein Ha, ha E o que aconteceu? Jorjão, que você tá preso aí? Aconteceu, você não ficou tão pequeno assim, não, ué? Ah, ué Hum, gostei não, hein Gostei não Agora você acha que eu tava comigo Galera, que eu dormi Que eu fiquei aqui Não, que eu ir embora Acho que eu ficou preso Dentro do Ender Dragon, hein, moço Hum, acho que você vai poder com o penal Nossa senhora Jorjão, você vai ficar aí Como esse sanduíche A gente vai tentar dar um jeito de salvar pra você Que quando a gente ativa o sistema de crescer A gente é expulsado dentro do corpo do Ender Dragon, ok? Então, aguenta aí Você consegue ficar aí por um tempo? Nossa, sim Eu vou ficar aí brasileiro Que isso aí, hein Ha, ha, ha Vai não, Jorjão Fica tranquilo Vou comer aqui um pouco Beleza, então Vamos, Mike Vamos ir na busca do Ender Dragon Mas, moço Pelo que eu entendi Tem dois caminhos aqui Não, três, na verdade, né Um pro lado esquerdo Outro pro lado direito E um pra cima Onde a gente vai primeiro? Vamos pra cima? Acho que vamos por aqui primeiro, não Você quer ir pro outro lado, então? Ah, tá Vamos pro outro lado Ok, vamos lá, então Ah, ok, galera Então estamos explorando os interiores de um Ender Dragon Vamos, então, analisar tudo, galera A gente vai absorver aí Pra descobrir como que é o funcionamento de um Ender Dragon Como que esse boss do Minecraft realmente funciona, né, moço? Sim, olhem que a carne dele é roxa aqui, ó Bem legal também Né? Bem da hora Parece bastante com a carne do Enderman, Mike Até porque eles vêm da mesma dimensão, Mike O Enderman Sim, que é o The End, né É, o The End, o fim, né Caramba, que da hora, Mike Eu quero saber como que ele gospe aqueles fogos Como que ele voa Olha aqui Nossa, esse rio é meio laranja Será que você é o fogo dele, moço? Talvez, né Tem algum outro caminho por aqui? Caraca, não Por isso que ele tem uma espécie de duas gargantas, Mike Uma garganta tem onde ele vai expelir o fogo dele E a outra garganta tem onde ele vai realmente absorver os nutrientes Enfim, essas coisas, né, moço? Sim, então o pulmão e tudo mais Porque se fosse junto, o fogo e o pulmão Não ia ter como, né Porque ele ia, sei lá, acabar pegando fogo por dentro Porque o dragão, dentro dele ele é imune ao fogo É, realmente Então, enfim Talvez até por isso, Mike Que essa carne dele seja um pouco morta Até porque o fogo passa por aqui, né De uma forma extremamente rápida E acaba causando esse problema, né, moço? Sim, agora a gente vai, vem pra cima? Vamos pra cima, né Vamos dar uma olhada aqui em cima Ver o que a gente encontra aqui Ó E esses blocos aqui diferentes Essas partes aqui do corpo dele, Mike Ah, moço, eu não sei ainda Se deve ser Sei lá, algumas Partículas Não sei o que que é isso Enfim, vamos continuar explorando Bom, o Jorjão tá ali comendo Tô, hein Vamos continuar então Olha, Mike Tá pra cá agora? Bom, não sei O Guttinho tá quietinho Guttinho, Guttinho, vem cá Tô ainda, espera aí Ok, enfim, vamos lá então Mike, tem algumas coisas diferentes ali, Mike Ok, isso aqui é o segundo, então Pescoço dele, o segundo da entrada O canal de pescoço dele aqui Enfim, aí vamos ver o que a gente tem Tem dois canais do pescoço dele Uma que é onde joga o fogo E essa parte aqui com os órgãos Ixi, realmente, Mike Tem uma espécie de pequenos dragões ali dentro, Mike Tá vendo ali, ó Em todos os caminhos Esse é tipo um sistema monológico deles São dragões de sangue, moço Vamos, vamos, caramba Por isso eles são vermelhos Boa, mas são fracos, né Ainda bem Ou a gente que é muito forte, né Até porque eles estão acostumados Ah, ou tá contra... Olha, Mike Isso aqui é de osso? Isso aqui é de osso? Que maluco Você vê que ele explode quando a gente mata ele? O que? O dragão Ah, Mike, não sei Caramba, que da hora Peraí, vamos pegar aqui Ô, Guttin, quem? Boa, não Só isso, o baçã O que que fez, hein Dá uma pequena explosão mesmo, hein Vamos lá, Guttin, vamos lá Calma aí Olha, explode um pouco Mas é o seguinte Isso aqui é o pulmão dele Dá pra perceber que é o pulmão Pulmão? Pulmão É o pulmão? Pulmão Isso aqui é o quê? O coração? Fígado, rim, alguma coisa assim Não sei muito bem Eu não entendo muito do corpo humano, galera Mas, ó Opa, explodiu mais uma vez Corpo de dragão eu também entendo, não, hein E o legal é que os ossos dele Meio que seguem suas costelas, né Do dragão Sim, que segura o interior dele, né, galera Então isso aqui Então, ó, Mike A gente pode determinar aí Que dentro do Ender Dragon A gente tem aí dois canais Um canal que cuida do fogo Da chama que ele gospe, né Que, obviamente, é É meio raro de se ver Mas ele deve ter Até porque ele é um dragão E o outro cuida aí Da respiração dele, né, moço Sim, pena que o rabo aqui Ele não continua aqui, né Deve ser em outra parte do corpo É, realmente Bom Não tem ligamento, né Porque é tudo carne Só pra pensar É, verdade Aquilo é meio que a cartilagem Então não tem algo por dentro, né Não tem alguma coisa lá dentro, né Enfim Vamos agora voltar, Mike E conferir aqui a outra parte Que lá em cima Então o que a gente começou na boca Provavelmente aquelas duas seções Lá de cima Devem ser os olhos Os olhos e o cérebro, né Provavelmente É, sim Vamos tentar descobrir O que a gente acha Basado no que a gente já explorou Do Creeper Do Enderman Do Gutin Do próprio Jorjão, né Que tem uma trambiqueira De coisas lá, né Não O Jorjão tem um caminhão lá Nem sei se esse caminhão sai de lá O Jorjão é um caminhão sai de lá Isso aí eu nem conto como foi, hein Mas não confere o banheiro Os alunos ficaram bem? Ficaram bem? Hum... Acho que sim Meu Deus do céu Gutin Não, eu quero essa cara O que? E você comeu ela do outro aí? Jorjão fica tranquilo Fica só comendo seu sanduíche aí E vamos continuar explorando aqui, Mike Vamos lá, então Caraca, olha aqui O nariz O nariz é meio nojento, né Vou pegar umas amostras aqui Você vai pegar uma amostra de catota Do Enderman Dragon Pra quê? Ah, meu amigo Deve ser raro, hein Deu uma catota de dragão, hein Realmente, hein Peraí, e aqui? Eu limpar isso aqui, na verdade Eu quero limpar Rapaz, aqui é escuridão, hein Mas cuidado, Mike Não limpa a catota dele, não Talvez esse negócio dele, tipo Meio que fica engasgado Sabe, ou com o nariz escorrendo Sei lá, entupido Quando ele dá aquele grito muito agudo Deve ser que o nariz é entupido, moço Ah, mas você quer salvar a vida dele, então Eu quero salvar a vida do dragão, né Vai que a gente, sei lá Doma ele Vira dono dele Né, bom, realmente Enfim Vamos, então, subir pro próximo andar Então a gente conseguiu o nariz O próximo deve ser os olhos Ou o cérebro Não sei como que fica No conjunto aí do corpo do Ender Dragon Nossa, Mike Isso aqui é uma Olha só Os olhos dele tem uma Um pigmento extremamente vermelho Caraca, hein É muito vermelho É diferente da cor do Gutin E tudo mais Dos outros Né, olha que maluco, galera Aqui são os olhos dele Bom, padrão mesmo Normal Tranquilo A gente conhece E sabe como funciona Né, Gutin É isso, né Me memorizou, hein É roxo, né Queria ver do outro lado Não, Gutin Não tem como você ver do outro lado É, o seu Gutin A gente viu dentro do olho Mas eu não recomendo fazer aquilo lá Porque foi uma loucura Que a gente viu Que você tava vendo Você acredita nisso? Uai Sabe edição Né, então Se agora você tá sabendo, galera Quiser conferir Mike, Xume Lab É uma série que a galera gosta bastante Tem essa, meio que Esse spin-off que a gente faz aí Onde a gente entra Dentro dos corpos das pessoas Sim, meio que É uma temporada especial, né Que a gente fica entrando Dentro dos corpos das coisas Como é a coisa por dentro Que eu acho bem legal Sim, a gente aprende um pouco mais Sobre o corpo humano também, né Como ele realmente funciona O nosso próprio corpo humano Tipo, o corpo humano Dos humanos E também como seria Do corpo humano Do corpo humano não O corpo dos mobs Do Minecraft, né Dos mobs Das criaturas místicas, ó A gente diz que é o cérebro Olha o tamanho do cérebro dele Não é tão grande, hein, Mike Não é tão grande Porque, ó Imagina o tamanho do Ender Dragon Ele é gigantesco E o cérebro dele Até que é razoavelmente médio Até porque ele não é um animal Muito esperto, né Sim, o cérebro de dinossauro Eu acho que não era tão grande também Né E uma coisa que eu percebi, galera O Mike comentou ali Mas o rabo No caso, a cauda do Ender Dragon O rabo não é uma palavra muito grande Pra você usar E as asas A gente não conseguiu entrar Eu acho porque A grande maioria delas O Mike é formado por cartilagens E um tecido Uma carne Eu não sei muito bem Que é um tecido um pouco mais fino, né É, não tem como entrar Não é um espaço aberto, né É, é uma coisa um pouco Eu vou supor Como se fosse a cartilagem da orelha Não tem muito bem uma coisa Dentro da orelha Como tem dentro do seu corpo Dentro do seu pulmão, né Vamos dar um exemplo, né Sim Enfim Caraca, hein Bem da hora o cérebro dele Da hora, né O que é que se a gente voltar Será que se a gente ativar Vai Eu acho que vai, hein Que esse Jorjão não for o ferro, hein É, bom Mas é que vai fazer bom pro Gutinho, né Gutinho odeia o Jorjão Se ficar aqui pra... Não, é que ele não vai lá Se você sair Só o Mike fica dentro mesmo Vai dar tudo certo, Jorjão Vai dar tudo certo, o Gutinho Fica tranquilo E vamos embora, então Vai, Mike Ativa esse tempo, vai Pode 3, 2, 1 E vai Chegamos, Mike Boa Eu acho que tá tudo normal, né Gutinho, Jorge Meu Deus Ih, rapaz Hoje está ganhando Você cresceu Você engordou também Acabou, pessoal Agora é que o mano cresceu, hein Como assim, o Jorjão, Mike O que aconteceu? Mike, eu acho que eu sou o Maquina encolhedora Guspiu o Jorjão, Mike Só que não nas proporções certas, galera Porque se você for ver Em comparação com aquele Endor Dragon Ele tá exatamente o tamanho que ele tava Quando ele entrou, Mike Verdade Eu acho que eu sei o que aconteceu O que? A máquina não teve Não teve energia o suficiente Pra devolver o tamanho do Jorjão Normal Por isso que tá desse tamanzinho, moço Ai, meu Deus Também é o seu privalipo, né Agora eu comei o C agora Não, não Que que é isso? De comer o que, fi? Tá maluco? Faz isso, não Bom, vamos se afastar e deixar que os dois se resolvam Isso de forma bem amigável Até porque os dois são excelentes amigos Né, Guti? Eu não Vambora, vambora, vambora Enfim Mike, esse episódio de Shumelabs vai ficando por aqui Galera, se você gostou desse spin-off Deja em favorito Tente adivinhar quais são as duas surpresas Que estamos preparando pra Shumelabs Aqui na descrição desse episódio Na descrição, não Acho nos comentários, enfim E no próximo episódio Ou talvez um episódio especial Que nem seja muito bem Shumelabs A gente vai dar esse aviso, galera Que vocês vão amar demais E vocês vão gostar bastante mesmo Tenho certeza, né, moço? Sim, galera, então é isso O vídeo ficando por aqui E até mais Tchau 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 Tchau